DJ Weezer de um pro show das Américas Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta NPSS lançou mais um, caralho, filha da puta Vem com DJ NPSS, ele é mó piranhão Vem com DJ Weezer, ele é mó piranhão Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 Sem nem ter preocupação Depois do bailão, você vai pra minha tete Soca 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 na buzeta Soca 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 so 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 Saca, 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 se não te preocupas E daí eu vou dizer que o bruxo desagere Se quiser tocar, nós vou dizer que o bruxo é tão baixo Ele pensou que não sou mais, caralho, ele é da pão Ele te mata, saca, saca, se nem se preocupas Ele te mata, saca, 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 sem nem se preocupas Em mim, te bota soca, 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 soca Tem! tem que louca feia Em mim, te bota soca, soca, soca Soca, soca, soca Tem! tem pro contase Depois do bailão, você vai é pra minha tez Soca, 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 soca Suta-suta-suta, suta-suta, suta-suta Hanapu Sin Eli te mata saca, saca-suta Suta-suta, saca-suta Tentando ter procurades É lítima que saca, 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 saca Tem um que preocupa-se E nem eu o lisa, nem eu o paixoto, desangere Se quiser tocar, não é isso, não é isso, não é isso E nem precisar de você mais, não é ela, não é ela E nem você mais, não é ela